Seja bem-vindo também, seja aqui no canal do Arthur e Gamer, eu estou aqui para mais vídeos de Minecraft. Eu estarei fazendo a parte 3 da série Era dos Minérios, onde, galera, na parte 2, galera, eu construí a casa do Arthurzinho no episódio 2. E no episódio 1, eu fui minerar alguns diamantes. E agora, galera, nesse daqui, galera, eu vou estar domesticando, galera, no episódio 3, eu vou estar domesticando um Strider. Caso você não saiba o que é um Strider, o Strider, galera, é um bicho que fica no Nether, que você pode colocar uma cela e ele consegue sobreviver na lava. Aí você pode colocar uma cela nele e aí você pode sair andando. Mas, galera, deixa eu arrumar aqui o que o Creeper explodiu, que eu nem vi o Creeper explodindo. Eu nem vi o Creeper explodindo. Vou pegar aqui, né, tudo que o Creeper explodiu. Agora eu vou pegar essas terracota aqui. Para consertar essa espada aqui, galera, foi de um mod, galera, que eu adicionei no meu mundo. Aí agora, galera, eu vou pegar o vidro azul. Eu acho que é o azul. É, o azul. E agora, galera, eu vou ver, galera, qual efeito está em cada bloco de comando. Esse bloco de comando aqui está com o efeito de resistência ao fogo. Então, eu vou colocar a placa aqui e escrever... Calma aí. Vou escrever... Res... Calma aí. Resistência... Ao fogo. Boa. Agora aqui, qual que está? Respiração aquática. Então, aqui, ó. Calma aí. Agora eu vou vir aqui, ó. Respiração aquática. Beleza? Agora eu vou pintar tudo com corante vermelho. E esse aqui, galera, esse mod adiciona essas espadas aqui. E aqui, galera, nesse aqui tem mais uma espada. Que a espada de luz tem também a espada de energia, a espada de nube, a espada arco-íris e a espada negra. E adiciona esse diamante aqui, o cristal de arco-íris. E o que é isso? Um cristal negro. E aqui é cristal de luz, cristal de energia. Beleza? Agora, né, eu preciso é do corante vermelho pra pintar as placas. Aqui o corante vermelho. Boa. Já pintei. Agora eu vou botar os botões de volta. Como você clica, galera, quando abre, você tem que estar agachada pra colocar os botões. Você tem que estar biologicamente agachada. Agora eu posso voltar pro modo survival. Agora eu posso voltar pro survival. Agora, galera, eu tô com pouquíssima vida. Deixa eu pegar aqui vida extra. Vai logo, meu, que a vida extra funcione. Beleza? Agora deixa eu pegar aqui, ó. Vou encher os coraçãozinhos tudo. Ué! Ah, vida extra. Eu vou pegar aqui, ó. Vida instantânea. Boa. A vida instantânea que enche os coraçãozinhos. Nossa, galera, eu tava confundindo. Mas enfim, galera, pra pegar um strider, galera, vocês vão ter que precisar de graveto, pois vocês vão fazer uma vara de pesca. Vocês vão precisar de biologicamente três gravetos. Então, como não tem madeira aqui, ó. Tô no deserto. Eu vou quebrar essas plantinhas aqui que elas vão dar graveto. Beleza? E agora, mano, eu preciso de linha. Significa que eu preciso matar aranhas. Então, deixa eu descer pra ver se eu encontro alguma aranha. Tenho que encontrar uma aranha. E eu já mato com a minha espada arco-íris, que é, na real, a espada do Arthur Gamer. Beleza? Cadê essa aranha? As aranhas só ficam mais em lugar escuro. Então, né, deixa eu procurar aqui uma aranha. Aqui nessa caverna eu acho que não tem. Mas então, galera, tem que dar um jeito de conseguir linha, galera. Aqui, galera, tem uma vila que vocês viram no último vídeo. E eu, galera, também criei uma fossa das Marianas, galera. Caso você não saiba o que é a fossa das Marianas, a fossa das Marianas é o lugar mais profundo do mundo, que tá debaixo da água. E tá numa profundidade de 11 mil metros. É muito grande. E muito profundo também. O que o golem tá fazendo aqui? Poxa, tem muito golem. Três golems. Ah, o golem tá atrás do afogado. O golem tá atrás do afogado. Deixa eu empurrar o afogado na direção do golem. Tchau, afogado. Beleza. É, galera, vou ter que dar comando pra pegar a linha. Não, galera. Eu vou ter que, galera, dar um jeito de conseguir linha. Será que eu vou conseguir linha? Comenta aí se eu vou conseguir linha. Vamos ver se eu consigo a linha. Esses aldeões aqui não trocam nada. Beleza. Cadê as aranhas que eu preciso de linha? Aranhas. Cadê vocês? Eu preciso de linha. Galera, tá difícil de achar essas aranhas, galera. Tá muito difícil de achar essas aranhas. Nossa, mãe. Vai ser impossível, mãe, encontrar essas aranhas. Será que eu vou conseguir encontrar as aranhas, galera? Será que eu vou conseguir encontrar as aranhas? Eu acho que eu vou conseguir. Então, eu vou ter que summonar uma aqui. Barra Sumon Na real é barra sumon Barra sumon Spider E aí, galera, vou ficar um tempo, galera, sem trazer vídeo de Roblox, galera. Por que, galera? Por que, galera? Parece que eu fui banido do Roblox, galera, por um ano. Um ano, não. Um dia. Ou seja, galera, ontem, galera, na segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Às 11h13 da noite. Eu fui banido do Roblox sem motivo. Aí, galera, eu só vou poder recuperar minha conta, galera, no Roblox. Só hoje, galera. Terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. Às 11h13 da noite. Será que eu vou conseguir, galera? Eu vou ficar aqui invocando as aranhas, galera? Até elas droparem a linha. Barra sumon Spider o tempo todo. Aí, eu consegui pelo menos duas linhas. Boa. E agora, galera, a gente precisa de uma cela. Eu vou pegar uma cela aqui usando comandos. Barra give Arroba S, que é dar pra si mesmo. Cedo, que é cela. Boa. Já tô com a cela. Beleza. Agora, deixa eu ir lá no nosso Nether buscar um Strider. Deixa eu ir lá no Nether buscar um Strider. Dá pra saber onde fica a minha casa, galera. Até porque a minha casa, ela tem esse cacto alto. E tem um negócio azul bem bonito. E aqui, galera, é a casa do Arthurzinho Gamer, galera. Aqui é o pet do Arthurzinho Gamer, que é o Sonic. Eu posso falar com ele. Mas ele não digitou nada. Aí, eu botei aqui, ó. Quer Netherite? Aí, olha só o que eu recebi. Um bloco de Netherite. Dá pra melhorar minhas coisas, mas eu vou deixar essa Netherite guardada. Beleza. Então, né. Deixa eu ir lá buscar os Strider no Nether. E eu vou, galera, o próximo vídeo que eu vou trazer da Era dos Minérios, galera, vai ser ou o Davey Gamer buscando o Strider dele ou o Arthurzinho Gamer buscando o Strider dele. Comenta aí se vocês querem o Davey Gamer buscando o Strider ou se vocês querem o Arthurzinho Gamer buscando o Strider. Comenta aí. Quem quer o Arthurzinho Gamer é só ir nos comentários. Eu vou tentar ativar os comentários, galera. Mas quem quiser que o Arthurzinho Gamer consiga o Strider dele é só ir nos comentários e escrever Arthurzinho Gamer. Mas quem quiser que o Davey Gamer consiga o Strider dele é só ir nos comentários e escrever Davey Gamer. Beleza. Agora, galera, eu vou ir na minha crafting table craftar uma vara de pesca. Aqui, calma aí. Vou pesquisar aqui, ó. Aqui, ó. Vara de pesca. Boa. Que bloco é esse? Eu não sei que bloco é esse, não. Ah, beleza. Eu vou ficar aqui com a vara de pesca no meu inventário. E deixa eu guardar essa netherite. Aqui, guardei a netherite. Agora, bora lá no nether buscar o Strider. Bora lá no nether buscar o Strider. Entrar no nether, né, pra buscar o Strider. Construindo o terreno. E bora buscar o Strider lá no nether. Bora. Chegamos aqui no nether. E já tá cheio de guests. Já tá muito cheio de guests. Inclusive, um guest me viu. Ah, não. Vai destruir meu portal. Vai destruir meu portal. Mas eu quero o Strider. Eu quero os Striders. Vou passar longe desse Magma Cube. Eu quero os Striders. Ah, guest! Ô, seu guest, burro. Deixa eu acertar uma flecha nele. Toma uma flecha, guest. Boa. Tchau, guest. Agora, eu joguei essa terra da alma fora. Ai, não dá pra fazer MLG no nether. Tá. Consegui fazer MLG na lava. Agora, galera, eu preciso de fungo distorcido, galera. Porque é disso que os Striders gostam de comer. Eu vou precisar aqui, ó. Barra, give, arroba, f, war, pet, underline, fungus. Boa, tô com um fungo distorcido. Tipo assim, galera. Não pode ser o Strider filhote, galera. Tem que ser o Strider adulto pra domesticar. Não pode ser o filhote. Tem que ser o adulto. Deixa eu tirar essa areia da alma daqui. Agora, galera, eu vou vir aqui no meu inventário e craftar aqui, ó. Um fungo deformado no graveto. Boa. Agora eu posso chamar a atenção dos Striders. E chamar um pra vir brincar comigo. Toma cuidado com os Guest. Tô ouvindo agora toda hora o barulho de Guest. Tem um Guest aqui. Espero que ele não me veja. Me viu? Já me viu? Deixa eu atacar ele. Sai daqui, Guest. Sai daqui, Guest. Mano, como eu errei a flecha. Volta aqui, Guest. Deixa eu acertar uma flecha naquele Guest. Ah, o esqueleto me acertou. Não! Tô errando as flechas. Desisto. Desisto. Errando as flechas contra esse Guest. Mas enfim, galera. Né? Bora lá buscar o Strider. Tem que ser o adulto. Cadê o Strider? Cadê o Strider? Ah, voando de azelitra mesmo. E agora nem deu certo voar com a azelitra. Nem deu certo voar com a azelitra. Nem deu certo. Agora vai dar certo. Tô voando de azelitra. Ah, mano. Fiquei travado aqui na lava. Aquilo ali é um lavagante? Um Strider? Mas é o pequenininho. Não pode ser o pequenininho. Tem que ser o grandão. É, vou eu aí na minha busca de Strider. Na minha caça de Striders. Ali um Strider grandão. Vou botar ali um Strider grandão. Grandão não. Grandão. Ali deixa eu chamar a atenção desse Strider. Já veio na minha direção. Olha como ele é, galera. Bonitinho. Então, né. Só deixa eu sair daqui. Olha ele que bonitinho, galera. Ele não ataca você, galera. Aqui, coloquei. Agora eu vou montar nele. E aí, galera. Eu posso guiar ele, galera. Com essa vara distorcida no palito. Eu posso guiar ele. Consegui, galera. Domesticar o meu Strider. Se eu clicar aqui, galera. Pra acelerar. Ele vai mais rápido. Mas aí vai gastando aqui a vara de pesca. Quando ele tá fora da lava, galera. Ele fica assim. Todo tristonho. Que ele precisa da lava pra sobreviver. Beleza. Onde é que fica o meu lugar de voltar pra casa? Vou acelerar de novo. Fizendo o lugar de voltar pra casa. Olha o Guest ali. Olha o Guest ali. Olha o Guest. Ai, não. O Guest me viu. Mano. E agora? Pra onde fica a minha casa? É difícil de controlar esse bicho, mano. Nossa, esse bicho é difícil de controlar. Difícil de domar o controle dele. Sai, Guest. Tá ali, galera. Tá ali. Então, galera. Ai, agora, galera. Eu vou fazer aqui, galera. Um cercadinho pra esse Strider. E aí, galera. Eu tenho esse Strider aqui do meu lado. Que vai ser ou o Strider do Arturinho Gamer. Ou o Strider do Davey Gamer. Vocês comentam aí de quem vocês querem esse Strider. Mas então, galera. Eu vou tirar os contos, galera. Pra fazer aqui um cercado desses Striders. Voltamos já. Mas, enfim, galera. Eu construí aqui, galera. Essa escada, galera. Com cerca e carpete. Aí, galera. Qualquer coisa é só eu descer. Você tem que tomar cuidado pros Guest não destruir minha escada. Aqui no Nether. Tem que só tomar cuidado pros Guest não destruir. Não arremessar uma bola de fogo e destruir. Beleza. Aí, galera. Eu posso descer por aqui, ó. Mas toma cuidado com os Guest pra eles não destruir. Aí, aqui, galera. Eu posso vir por aqui. Aí, aqui tem um caminho. Aí, aqui, galera. Tem esse canto secreto, galera. Que eu desço por aqui. E pronto. Dá de cara com os Striders. E aí, galera. Eu posso alimentar eles. Mas eu preciso de bastante fungo distorcido do Nether. E aí, galera. Eu acho que eu vou colocar um portão, galera. Pra se eu quiser sair com o meu Strider. Vou colocar um portão, galera. Pra se eu quiser sair com o meu Strider. Deixa eu ver se tá gravando. Tá, tá gravando. Agora, eu vou colocar um portão pra se eu quiser sair com o meu Strider. Deixa eu pegar aqui o portão. Agora, eu vou colocar aqui, ó. O portão pra se eu quiser sair com o Strider. Pra não ter que vir por aqui e ele ficar fora da lava. Oxe. O Strider aqui já ficou adulto. Então, galera. Decide aí qual Strider vai ser o do Arthurzinho Gamer, o do Arthur Gamer e o do Dave Gamer. E eu vou até, galera. Renomear o meu Strider com o nome de Arthur Júnior, o meu Strider. O do Dave vai se chamar Dave Júnior. E o do Arthurzinho Gamer vai se chamar Arthurzinho Júnior. Entenderam, galera? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Etiqueta. Agora, eu vou vir aqui, galera. Vou colocar a bigorna aqui. Agora, eu vou vir aqui. Aí, a etiqueta. Eu vou renomear pra Arthur Júnior. Beleza. Eu vou pegar aqui. Agora, é só renomear esse lavagante aqui com a cela pra Arthur Júnior. Beleza. Agora, tá aqui o Arthur Júnior. Beleza, né, galera? O outro Strider, galera, que tava nas costas do pai, já cresceu. Agora, galera, eu quero que vocês decidem, galera. Ah, já sei de quem pode ser esse Strider, galera. Mas agora ele tá preso. Eu tive que matar ele. Tive que sacrificar ele. Hippie Strider. Mas, enfim, galera. Eu vou spawnar aqui outro Strider, galera. E aí, vocês comentam. Ah, galera. O Strider pode ser da Nanda Gamer, esse Strider. Então, galera. Vai ter o Strider do Dave Gamer. O Strider da Nanda Gamer. O Strider do Arthurzinho Gamer. Pros próximos episódios. E o Strider da Nanda veio beber. Logo, logo, o Strider da Nanda cresce. Mas, enfim, galera. Vou voltar pro mundo normal pra terminar esse vídeo. Voltar pro mundo normal pra terminar esse vídeo. E aí, a gente vai terminar esse vídeo aqui. O episódio 3 da série Era dos Minérios. Beleza? Eu vou ativar os comentários, galera. Pra se você quiser, galera, escolher ou o Dave Gamer, ou a Nanda Gamer, ou o Arthurzinho Gamer. Pra pegar o próximo Strider. Só deixa eu botar aqui, ó. A câmera em terceira pessoa. Vou fazer uma votação, galera. Vocês deixem a votação aí nos comentários. Deixa eu colocar a câmera em terceira pessoa. Mas, então, gente. Se você for assistindo, deixa o seu like e se inscreve aí embaixo. Tive o sininho, percebe o sininho. E me segue no meu Instagram. Arroba ArthurGamer2650. E agora, gente. Fico por aqui. Tchau. Tchau. E, galera. A votação vai ser nos comentários. Agora, fico por aqui. Tchau. 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 Tchau.